E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic World O jogo, esse jogo sensacional, beleza? Hoje nós vamos estar participando de eventos aí E eu vou precisar talpando esse nosso dino aqui Um super raro, tá? Espinossauro, beleza? Vai deixando nos comentários várias dicas aí que vocês podem me dar, beleza? Meu Facebook tá aí na descrição aí Se você quer curtir a minha página, seguir minha página de live no Facebook Primeiro link na descrição também, beleza? Vamos que vamos, porque hoje tá top, galera Vamos aqui, ó Vamos aqui que eu vou estar mostrando pra vocês aqui Qual o evento que eu vou participar, galera Esse evento aqui que eu vou participar aqui, ó Quer ver? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse aqui, ó Confronto, pá, beleza Que assim, ó Tá vendo aí, ó Vai ser contra esse camarada lendário aqui, tá? E eu vou precisar upar esses dois aqui, galera Vou precisar upar esses dois aqui, tá? O Velociraptor e o Espinossauro, beleza? Então vamos lá, vamos gastar uma paradinha aqui, beleza? Vamos gastar uma paradinha aqui, ó Cadê? Cadê ele? Espinossauro aqui, ó Tá aqui, ele aqui é um super raro, beleza? Vamos lá, vamos gastar aqui, ó Eu vou jogar ele até o nível... Acho que eu vou jogar ele até o nível 9, galera É, acho que eu vou jogar ele até o nível 9, beleza? Nível 7, nível 8, nível 9 Deixa nos comentários se eu posso jogar ele pro nível 10, tá? Que eu vi uns comentários da galera aí Falando que tem que tomar cuidado com os eventos que aparecem Se você já jogar ele pro nível 10 Você corre o risco de não conseguir completar o evento A não ser se você conseguir um novo Ou comprar, tá, galera? Vai deixando nos comentários aí Se esse daqui eu posso jogar pro nível 10, beleza? Então vamos lá E aqui a gente tem que upar esse... Esse aqui, ó Velociraptor aqui, beleza? Show de bola Vamos jogar ele aqui pro nível 10, tá? Eu não vou fazer a fusão agora, beleza? Não vou fazer a fusão agora Porque não vai ser interessante, galera Não vai ser interessante Eu vou jogar pro nível 10 Mas eu já vou jogar ele pro nível 20 aí, ó Pra gente evoluir aqui, ó Nós temos que gastar 60 de DNA, beleza? Mas não vejo vontade de fazer isso agora, tá? Porque eu quero tentativa, pata Essas paradas de tentativa, beleza? Depois... O que é isso aqui? Tem uma estrelinha... Caraca, topzera E vem a paradinha aqui de fusão, cara Vem a paradinha aqui de fusão aqui Mas tá maneiro Vamos nesse confronto aqui, cara Se a gente conseguir ganhar aqui Beleza A gente conseguir ganhar Tá maneiro, cadê? Eu vou deixar o mais forte por último Que é ele De ataque não Mas de defesa sim Então vamos lá Vamos lá, vamos lá 150 de ouro Malandro 150 de ouro A gente não pode dar mole aqui, cara Não pode dar mole aqui Que o bichinho lá é insano 1.700 de vida Vamos jogar aqui, ó Galera Ele não tem um ataque muito bom Mas ele tem muita vida Beleza? Mas apesar que ele é um lendário Contra um... Olha isso, cara Duas porradas O cara já matou a gente Complicado, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, galera? Eu era pra ter deixado O... O com maior ataque por último Beleza Vamos utilizar aqui, ó Ele tem 2 lá Vamos ver aí Se ele vai jogar Minha vez Show de bola Vou jogar 4 aqui Eu não vou atacar ele Eu vou jogar na defesa aqui Beleza? Show de bola Tiramos um de defesa dele Vamos ver aqui Como é que ele tem Ele tem 4, beleza? Tomara que ele ataque com 4 aqui Fica... Atacou com 3 Com 2 Será que derrubou? Ó, derrubou... Cara, uma porrada Ele derrubou a gente, cara Uma porrada Ele derrubou a gente aí Vou ter que atacar com tudo Não tem jeito Vamos ver se vai dar certo Acredito, ó Não vai dar certo Que a gente não vai chegar Nem perto da... Das paradas lá, ó Galera, ó Olha isso Opa Vamos ver, vamos ver, ó 8 contra 1 Beleza Vamos ver como que ficou Essa brincadeira aí, ó Galera, olha isso Hahaha, moleque Que isso, compadre? Ah, se eu faço ao contrário, galera Ah, se eu faço ao contrário Eu ganhava essa batalha, cara Deixei ele com 194 de vida Porque ele deixou de 1 de escudo, cara Deixou 1 de escudo aqui Mas não vamos desistir Não vamos desistir E se eu fizer aquela unificação Eu só consigo 2 Pra poder bater de frente com ele Então melhor ficar com 3 Utilizar os bônus E depois a gente faz Essa brincadeira aqui, ó Galera, vamos ver Esse confronto aqui, ó Ó, vamos ter que gastar Vamos gastar aqui, galera Vamos gastar aqui, beleza Show Show de bola Vamos botar esse aqui No ataque primeiro Esse aqui E esse aqui, beleza E vambora Mais 150 de ouro Caraca, tô gastando muito ouro, galera Deixa nos comentários Um jeito melhor Da gente poder economizar ouro Na parada aí, tá Vamos utilizar esse aqui De bônus aqui Vamos lá, última tentativa, tá, galera Não vou tentar de novo Porque Já gastou 2 ali, ó Show de bola Já matou a gente de boa Que pra ele é simples, né Matar a gente Eu acho que se eu fizer A mesma estratégia da outra Eu consigo levar, tá, galera Eu acho que eu consigo levar Ele tá com 2 ali, beleza Será que ele vai atacar com 2? Ele atacou com 2 Ele tá zerado ali, ó Beleza, show de bola Mas aí O que que aconteceu aqui, galera, ó Agora deu ruim Ele tem 2 lá Eu tenho 6 Vou jogar 4 Vou jogar 2 de defesa aqui Vamos ver quanto que ele vai atacar Ele tem 3 Se ele atacar com 3 Eu acho que ele não me derruba, cara Com um tiro só Será que me derruba? Vamos ver Derruba Já era, galera Não dá pra enfrentar ele Não dá pra enfrentar um lendário 38 É difícil Demais, tá Quase que nós ganhamos naquela ali Mas nessa não deu Porque ele utilizou a estratégia diferente E derrubou a gente Não dá Não dá pra enfrentar ele Vamos ver se a gente conseguiu Upar O nosso Nosso bicho lá Botando na incubadora lá Eu vou fazer Acho que só tem Só tem aquele meio ali, galera Só tem aquele meio ali Cadê? Vamos lá Vamos botar ele Vamos botar a fusão nele aqui Vamos ver a evolução dele aqui Beleza Cadê? Vamos evoluir aqui Show de bola 60 de DNA Mais 30 pra acelerar Não vou acelerar Vou deixar só uma hora aqui, galera Depois a gente vê como é que ficou essa fusão Trago um vídeo pra vocês mostrando, beleza? Eu sei que muita gente já sabe como é que ficou Mas o tuba não sabe como é que fica, tá, galera? Vamos lá Pega aqui Esse olhinho aqui É sempre bom, tá, galera? É sempre bom Vamos ver se a gente consegue algum eventozinho aqui, galera Vamos ver aqui Esse daqui Confronto X1 aqui É o mais simples aqui Beleza Vamos lá Vamos utilizar esse estegossauro Versus estegossauro A gente vai gastar 10k de ouro Pelo menos a gente vai conseguindo desbloquear aquela parada ali, né, galera? Vamos ver se a gente conseguir ganhar, né? Complicado demais Vamos utilizar o bônus aqui Show de bola Vezo adversário com 2 de bônus lá também Vamos ver o que ele vai fazer Minha vez Eu vou jogar 2 aqui Vou jogar um escudo Que eu não sei se ele vai me atacar Beleza Tirei um escudo dele Vezo adversário Tá com 3 Ele... Se ele me atacar com 3 Ele tirou um escudo meu Beleza Vou botar aqui 1, 2, 3 E vou botar 2 escudos aqui Para a gente poder proteger aqui Tirei um escudo dele ali Moleque O cara subiu 5 Eu tô com 2 Ele vai vir com 3 Se ele vier com tudo aqui Rapaz Complicou Vou atacar com 7, cara Vou atacar com 7 aqui Vamos ver Vamos ver 7, 3 Show de bola Tá bonito aí Toma Ah, moleque Olha isso, malandro Olha isso 487 de danos Conseguimos a vitória Topzera demais Topzera demais, galera Demais mesmo Mas vamos lá Vamos lá que a gente... Pera aí Demora, demora Um pouquinho para carregar, né, cara Não sei se eu não lembro Se no celular demora tanto assim Mas eu acho que não Beleza Vamos botar uma guardada aqui Show de bola 50 de DNA Pagando aquilo que a gente já... Ó, galera Vamos mais um confrontozinho aqui Beleza Caraca, lendário Quanto lendário, moleque Aí sim, parceiro Aí a cobra fuma Eu tenho que sempre utilizar Bônus e defesa, né, galera Bônus e defesa Para poder... Conseguir alguma coisa de bom aqui, ó Vamos utilizar dois aqui Se ele vier com dois de ataque ali, ó O cara está com três É, veio com três Se ele atacar com três aí Minha vez Show de bola Vou botar um, dois E vou botar dois na defesa aí Show de bola Ele vai dobrando ali, ó Tirei dois da defesa dele ali Show de bola Ele está indo para quatro Eu estou com dois de defesa Se ele me atacar Ele não atacou Tiro dois de defesa meu Beleza, eu estou com cinco Eu vou botar um, dois Três E vou botar dois aqui de defesa Isso aí Isso mesmo Aí ele tirei dois dele de defesa aí Ele está com cinco Está com seis Agora se ele atacar com tudo já era Tirou dois de defesa meu, galera Me deixou com sete Vou atacar com tudo, galera Vou atacar com tudo aqui Vamos ver Ele tem dois de defesa Ganhamos Show de bola Ah, moleque Aí sim, mano Aí sim Será que a gente vai conseguir Completar aquela missão ali, cara? Vamos para a última batalha aí Se a gente perder Beleza Se a gente ganhar Eu completo a missão ali Show Show de bola Vamos ver Vamos ver aí Pessoal, estou tentando Vou ver se eu consigo trazer Todo dia Dois a três de vídeo De Jurassic Porque eu estive vendo Que é muito conteúdo, cara Tem muito conteúdo Para a gente aí Então a gente vai com tudo aqui, galera Vamos utilizar esse híbrido Nosso aí Que eu não tinha muita experiência Eu fiz um híbrido de comum Então ele não é muito bom, tá, galera? Ele não é muito bom Mas Show de bola Mas o bichinho é insano Bichinho é insano, tá? Vamos utilizar aqui, ó Vamos utilizar aqui Dois no bônus aqui Vamos ver quanto ele vai utilizar Ele está com zero lá, ó Ele está com zero Beleza O jogo travou Alguma coisa desse tipo aí Vamos utilizar aqui, ó Dois no bônus aqui Eu pensei que tinha ainda Não foi Eu tirei um de um escudo dele lá Show de bola Ele está com dois Vamos ver se ele vai atacar Com dois ali Se ele é na minha vez Beleza Vou botar dois aqui E dois aqui, galera Dois no escudo aqui Para a gente poder se proteger, ó Ele levou cinco lá Com dois Se ele atacar com tudo Ele vai destruir a gente Tirou dois de dano Da gente aqui, ó Agora eu estou com cinco, galera Vou botar um, dois E vou botar três no escudo Por que eu vou botar três no escudo? Porque está com muita coisa ali, cara Tirei três de estudo dele Foi bom Ele está com seis Com três Se ele atacar, ele destrói a gente, galera Atacou com seis Destruiu a gente Quer ver? Brincadeira Não deu, galera Não deu Valeu a experiência aí Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo de Jurassic Se você não assistiu Se você não assistiu o primeiro vídeo Está aí embaixo aí, galera Postei mais cedo Valeu Conto com o apoio de vocês E vamos que vamos Que a cobra vai fumar Beleza Show de bola Tamo junto aí, galera Um abração Fui Tirei 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 Tirei